É um movimento solidário do programa Pacto pelas Crianças do Piauí, coordenado pela primeira-dama Isabel Fonteles. Vai e volta. Vai doação, volta gratidão. A primeira ação vai ser um bazar solidário. O evento vai acontecer no Teresina Shopping entre os dias 7 e 9 de novembro. Toda a renda vai ser destinada para a Pai de Piracuruca e a Casa Esperança e Vida, em Teresina. Essa é considerada uma importante ação dentro do programa Pacto pelas Crianças do Piauí. Se você tem em casa roupas, sapatos, bolsas, acessórios usados, mas em bom estado de conservação e pode fazer a doação das peças, basta trazer todas elas para este quiosque aqui no Teresina Shopping, na entrada do estacionamento 6, que é a área coberta. Toda a renda obtida com a venda das peças vai ajudar crianças carentes no estado. Estamos arrecadando as peças, roupas, adulto, infantil, bijuterias, acessórios, até o dia 5. E nos dias 7, 8 e 9 acontecerá o bazar. O bazar terá abertura no dia 7, com desfile, às 18 horas, aqui no Teresina Shopping, nesse mesmo espaço que nós estamos arrecadando. A parte de trás vai ser utilizada para abrigar o bazar e nós estaremos dispondo essas peças para venda. A Casa Esperança e Vida é uma das entidades beneficiadas. Foi fundada há 12 anos com o apoio da sociedade civil e sobrevive através de doações. Cerca de 80 pessoas são atendidas entre crianças e adultos. Elas recebem o apoio necessário durante o tratamento do câncer, têm acesso à alimentação, medicamentos, assistência social e serviços médicos de voluntários. Nós estamos passando por um momento muito difícil na instituição, de recursos mesmo. E veio em uma boa hora esse bazar. A gente está muito animada para participar também e para convidar as pessoas que possam vir a estar doando e participar comprando também. E são pessoas que necessitam desde o básico, a alimentação mesmo, até o mais elevado, como atendimentos médicos que a gente também disponibiliza aqui da casa. Então é um suporte essencial para essas famílias.